De saudade, nos seus olhos fez-se o pranto Nos meus olhos, novo encanto Fez alegre a minha dor Mal olhou pra mim, também chorou Mal olhou pra mim, também chorou Relembrou, fez um mergulho no passado Se chegou bem pro meu lado, pra viver aquele amor De saudade, nos seus olhos fez-se o pranto Nos meus olhos, novo encanto Fez alegre a minha dor Relembrou, fez um mergulho no passado Se chegou bem pro meu lado, pra viver aquele amor De saudade, nos seus olhos fez-se o pranto Nos meus olhos, novo encanto Fez alegre a minha dor Mal olhou pra mim, também chorou Mal olhou pra mim, também chorou Mal olhou pra mim, também chorou Mal olhou pra mim, também chorou